Bom dia a todos. Eu sempre li muita coisa. Desde os, talvez, oito anos de idade, eu me veredei por caminhos. Algumas coisas que li me marcaram e até hoje estão ainda na minha memória. Uma delas dizia que haveria época da vida na Terra em que irmãos ficariam contra irmãos, marido contra esposas, amigos queridos contra amigos queridos. Mas confesso que, de alguma forma, eu achava que talvez fosse ainda a gente tentando dar cores muito fortes, talvez a uma frase, uma palavra que não seria aquela. Mas agora vivendo, nós estamos hoje nesse dia 12, dia da criança, dia de Nossa Senhora, Aparecida do Brasil, nesse dia eu fico aqui entre cantos de pássaros a buscar aquelas coisas que li lá no início e buscando respostas agora. Busquei também uma frase que me disseram há muito tempo que dizia que uma nação dividida não prospera. Mas eu li também, ao longo dos anos, que existe uma liberdade de expressão de todos. Havia uma época, e eu li também isso, lá nas minhas leituras antigas, O Segredo da Rosa, eu acho que é isso, um filme do Sean Conner, em que ele mostra que os livros que eram escritos, esses livros ficavam guardados, havia uma época que botava até venenos nos livros, porque quem tentasse ler até poderia morrer, envenenado. Mas agora não, nós estamos vivendo tempos de wiki, é, de compartilhar, de encaminhar. É uma das palavras que eu mais encontro nos meus grupos de WhatsApp, encaminhar, ou encaminhado. E os encaminhamentos, hoje, eu resolvi parar um pouco para ver essa história do encaminhado. Avaliar antes de ler, não se deixar contaminar às vezes, e olha que é uma coisa tão difícil. Confesso que, depois de tantos anos em comunicação, vivendo com as palavras, com as notícias, me sinto, às vezes, ainda incapaz de avaliar o que é fake e fato. Por isso, nesses tempos de idade mídia, antes de ler qualquer coisa, busco o recado de uma amiga, o conselho de uma amiga adventista, que me dizia, Robson, não deixe de ler os livros, mas, antes de ler qualquer coisa, faça uma oração, e peça para que Deus possa proteger a sua mente, para que você retire dali, apenas o que seja útil para você. É isso que eu desejo também, para você, nesse recado que recebi, há mais de 25 anos. Que Deus abençoe a todos, sempre.